Fala, galera! Aqui quem fala é o Gustavo. Aqui quem fala é a Peinar. Aqui quem fala é a Giovanna, do canal 5º Ano Descomplica para descomprar a sua vitória da proposta. E hoje vamos falar sobre os problemas ambientais das grandes cidades. Por volta de 1900 ainda vem muitas carrozas, mesmo nas cidades. Algumas ruas e calçadas cau perto do centro urbano. Rios e córrimos corriam ao céu aberto. E seus retornos alagavam o peor do mais chuvoso, podendo formar varzas. Desde então as grandes cidades mudaram muito. Muitas vezes os córrimos foram canalizados em suas mães e foram cobertos por construções e avenidas. O uso de veículos que queimam combustível cresceu tanto que a poluição do ácido não provou. Nos dias de qualidade do ar piorar, muitas pessoas se queixam de tração nos olhos, com a sua dificuldade para respirar. Nos dias mais quente, o asfalto aquece, os prédios dificultam a circulação do ar, entre outros problemas. E quando as fortes chuvas caem no chão, impermeável, muitas águas escorrem pelas tarjetas até chegar aos córrimos, eu os rios que rapidamente se enchem e causam alagamento. Por exemplo, evitar as queimadas que liberam partículas sólidas. Elevam o teor do gás carbônico no ar. Evitar jogar substâncias tóxicas no ar e na água. Evitar recipientes de água e tratar o esgoto. Esse foi o vídeo, galera. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar o sininho e não se esqueçam para não perder nenhum vídeo. Então, tchau!